Isso é que nós estamos reclamando todo o tempo. Nós queremos que a ciência brasileira contribua mais para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento social do país, para o desenvolvimento sustentável. Mas o país precisa de recursos. Enquanto os países mais desenvolvidos estão apostando nisso, o Brasil está apostando no movimento contrário. Mas precisamos também de um apoio da comunidade científica como um todo, da comunidade acadêmica, das universidades, dos estudantes, que vão ser as pessoas que não vão ter bolsa, que não vão ter laboratório adequado para poder funcionar. Se você faz uma burocracia muito pesada, tanto no setor produtivo, quanto para a gestão pública, quanto para a ciência, isso vai contra esse desenvolvimento. A gente perde muito dinheiro, a gente perde muita capacidade, a gente perde muito tempo.